Em primeiro lugar, eu queria dizer da importância desse encontro, porque o Itamaraty é uma burocracia profissional, talvez a única do Brasil, e que tem um papel importante, importantíssimo, que é conduzir a política externa brasileira. E ouvir o que a sociedade brasileira pensa sobre isso, eu acho que é o grande desafio, especialmente em relação aos temas que estão sendo tratados aqui, que é o tema do desenvolvimento sustentável, e mais do que isso, que é a contribuição que eu tentei trazer, que é o tema de discussão que nem sempre é fácil, mas quais são os desafios planetários em relação aos limites. Eu acho que a humanidade está num momento único, o Itamaraty e o Brasil têm uma possibilidade imensa de liderança, quer dizer, poucos países têm como o Brasil uma sociedade civil bastante consolidada, a China não tem, por exemplo, o Brasil é uma potência ambiental, o Brasil é uma democracia, e por isso eu acho que esse encontro é importante, porque nós queremos ver o Brasil e nós queremos ver o Itamaraty liderando a discussão sobre sustentabilidade.